Essa província foi uma das pioneiras em criar um portal Permitindo que as pessoas pudessem aplicar para uma vaga de trabalho E durante esse problema de saúde, eles começaram com isso Outras províncias copiaram E nesse ano de 2023, além de todos os programas envolvidos lá Para você se candidatar diretamente através das empresas Através de empresas de recrutamento que estão vindo ao Brasil Essa província também está com um evento aberto em diversas posições Então eu gostaria que você olhasse com carinho Porque em 2022, diversas famílias enviaram um e-mail Criaram até um grupo falando que conseguiram uma job offer lá Alguns conseguiram nenhuma job offer Eles conseguiram já direto o residente permanente E outras conseguiram um visto de trabalho associado a alguma empresa É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje Então vem comigo, filhão Sem muitas delongas aqui Porque eu quero ser bem direto Aproveitando para dizer que estamos bem próximos de retornar ao Canadá Hoje é domingo, 7 horas e 30 minutos Então eu venho trazer esse vídeo para você aqui, fresquinho Para você ver o passo a passo que você precisa fazer para se cadastrar Tranquilo? Eu vou compartilhar a tela aqui com você Se você não é inscrito, inscreva-se no canal Porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar lá no Canadá Eu conto aqui a minha trajetória Como que eu saí do zero e conseguir a minha job offer Aos 44 anos sem inglês avançado, com inglês intermediário Tendo apenas o segundo grau e com a profissão em demanda Eu sempre falo isso, profissão que o Canadá está precisando Para suprir a necessidade de mão de obras lá no país Tranquilo? Então clique aqui e faça a sua inscrição para esse evento Beleza? Bora lá São várias profissões aqui Vou compartilhar rapidinho aqui O site, eu vou deixar o link na descrição para você ver Então daqui a 2023, encontro recrutamento virtual online Pode ser para qualquer pessoa E eles estão também presencialmente em Dublin, em Dubai Na Holanda E para quem fala francês também É na França e na Bélgica E é para alguns setores específicos aqui Para esses presenciais Vocês podem olhar que a área de saúde está com muita demanda A área de TI A área de trades também Que é essa área de construção Essa área de indústria Tudo isso aí está com muita demanda Lá no Atlântico canadense E New Brunswick não é diferente Beleza? Então você vai clicar nesse primeiro aqui Que é o sign up E você vai ir para uma outra página Para você preencher Ler aqui direitinho São 10 páginas que você vai ter que preencher New Brunswick sempre pede para você ser PR ready E o que é isso? É aquilo que eu sempre falo Ter o tripé do Projeto Canadá Ter o IELTS Ter o ECA E comprovar a sua experiência profissional Fazer um resumir Nos padrões canadenses com qualidade Fazer uma carta de apresentação Uma cover letter Então se você quiser aumentar As suas chances Você realmente tem que seguir Aquilo que a gente fala aqui Construa o tripé do Projeto Canadá E daqui você coloca aqui em aplicar E você vai preencher o seu nome Primeiro nome Sobrenome E-mail Aqui é muito importante Eles perguntam Se você já atendeu A um evento de recrutamento Do Opportunities New Brunswick Por exemplo Ano passado Em 2022 Eles estiveram aqui no Brasil Juntamente com o Grupo Irving Inclusive O Grupo Irving Está novamente aqui Em abril Irão contratar diversos profissionais Vou deixar aqui em cima O link Para você ver Se você não fez a sua inscrição Faça Porque as entrevistas Serão presenciais no Brasil E as pessoas que participaram Por exemplo Desse evento Lá com a província Podem colocar aqui Que sim Por quê? Algumas vezes A província Ela dá prioridade Para quem já participou De algum evento De recrutamento Patrocinado Ou assim Acompanhado Pela província Beleza? Você vai preencher isso aqui Vai colocar aqui sim Ou não Vai colocar aqui Em concordar E vai ir para o próximo No próximo Você vai ir Já vai vir para essa tela Aqui Deixa eu mostrar aqui Fechar Essa tela Deixa eu compartilhar A outra tela Com vocês agora Se já é inscrito Se não já sabe Esmaga O botão do like Para que outras pessoas Tenham acesso A esse conteúdo Essa segunda parte Aquela é bem interessante Você tem 14 dias Para preencher Então se você não tem Toda a documentação Agora Fique tranquilo Tá? Aqui você vai selecionar O seu NOC E aqui que eu quero Te mostrar As pessoas perguntam Filhão Quais são as vagas Quais são as profissões Que estão precisando Em New Jersey Basicamente É tudo que está relacionado A isso aqui E tem em todas as áreas Você pode ver Que tem para recursos humanos Tem para gerente De construção Deixa aqui também Nos comentários Qual é a sua profissão Qual a experiência profissional Que você tem E para você ver Se você se encaixa aqui Na área de TI Programadores Web designers Tem muitas, muitas áreas aqui Na área de alimentação Food service supervisor Supervisor de restaurante Gerente de restaurante Vendas, né? Tem aqui Área de vendas Área de atendimento Ao cliente As áreas de trades Que eu sempre falo aqui Carpentry Operador de CNC Encanador, né? Bombeiro hidráulico Área de aquecimento Área de refrigeração Pessoal que mexe com ar condicionado Mecânico de ônibus Mecânico de caminhão Motorista de carreta Landscape, ó Na área de manutenção também Área de operação de serra Então tem muitas funções Na indústria Na manufatura Operador de linha De produção Então se você tem Uma dessas funções Você vai marcar O seu NOC aqui Tá? E vai dar sequência Na aplicação Beleza? Então Era basicamente Isso que eu queria falar Para você E só lembrando Mais uma vez Se você é PR Ready A província de Newburgh Ela dá preferência Para você Se você Não sabe nada ainda Do assunto Não está entendendo nada Do que eu estou te falando Fique ligado Aqui no canal Porque além de mais de 650 vídeos gratuitos Aqui nós temos O Clube de Membros Aqui no canal também A gente faz live Duas vezes por mês Para tirar as dúvidas De vocês Sempre está trazendo Um conteúdo interessante Que vai agregar No seu Projeto Canadá R$7,99 Se você não faz parte Vou deixar o link Na descrição também Para você cair para dentro Um ótimo local Para você fazer network Está conectado Com pessoas do bem Pessoas que estão No mesmo propósito Que você E em breve Estamos retornando Para a Moncton Daqui a alguns dias É reta final Agora E iremos apresentar Para vocês também lá Do zero A job offer Que é o nosso treinamento Que vai te dar O passo a passo Completo Todas as ferramentas Que vão potencializar As chances Para você Conseguir A sua job offer Vou deixar agora No finalzinho aqui Um vídeo que eu fiz Muitas pessoas perguntando Sobre aluguel Agora o pessoal Já está começando a chegar Já vem o pessoal do college Também a gente faz Serviço de housing Então vou deixar aqui Um vídeo que eu fiz Mostrando o meu último Apartamento Onde que eu morei Assista e confira Beleza? Então mais uma vez Se não é inscrito Inscreva-se no canal Conhece alguém Que tem uma dessas profissões Compartilhe esse vídeo Se você conhece Alguém também Que tem algumas profissões Para o evento Que vai ter no Brasil Em abril da Irving Indica o vídeo Para a pessoa também Porque você pode Estar ajudando uma família A realizar o sonho De morar lá no Canadá Beleza? E essa família Quem sabe Provavelmente pode te ajudar A chegar lá também Então é isso Siga firme Não desista Porque eu não vou parar Enquanto você não chegar lá Deus abençoe vocês Ótimo domingo Como sempre Um abraço Ótimo domingo